Depois de uma foda veio dizer que me ama Sei que tu é interesseiro e das amigas amar piranha Mas como tu é gostosa eu vou fazer uma proposta Mas como tu é gostosa eu vou fazer uma proposta Se liga aí, ó Atende o celular Atende o celular Alô, é o DJ Ed? Chama suas amigas também pra poder me dar Chama suas amigas também pra poder me dar Tá com saudades? É só ligar Chama suas amigas também pra poder me dar Chama suas amigas também pra poder me dar Ação e o DJ Ed também pra poder embrazar Esquece E aí DJ 2B, mais uma Cachorro Depois de uma foda veio dizer que me ama Sei que tu é interesseiro e das amigas amar piranha Mas como tu é gostosa eu vou fazer uma proposta Mas como tu é gostosa eu vou fazer uma proposta Se liga aí, ó Atende o celular Atende o celular Alô, é o DJ Ed? Chama suas amigas também pra poder me dar Chama suas amigas também pra poder me dar Tá com saudades? Tá com saudades? É só ligar Chama suas amigas também pra poder me dar Chama suas amigas também pra poder me dar Ação e o DJ Ed também pra poder embrazar Esquece E aí DJ 2B, mais uma Cachorro DJ Ed E aí DJ E aí DJ 1B, mais uma